O objetivo era chamar a atenção das autoridades e de toda a população. Após o fim do contrato entre Prefeitura e Lebaron, 350 merendeiras agora lutam pelos seus direitos e querem receber todo o tempo trabalhado. Jane Caetano explica que elas não foram informadas da situação. A gente só quer receber aquilo que é da gente, não importa se eles vão passar para outra terceirizada, se eles vão passar para o concursado, a gente não quer saber o que eles vão fazer. A gente quer saber o que eles vão resolver para eles chegarem a dar uma resposta concreta. Carlos Ferreira é representante sindical e explica que a situação entre Prefeitura e a empresa deve ser resolvida oficialmente até o dia 25 e a partir disso o sindicato começa a negociar o pagamento. Como a empresa tem até o dia 25 para fazer a defesa junto à Prefeitura, até o dia 25 elas são funcionárias da Lebaron. A partir daí sim elas terão a condição de receber o seu aviso prévio e assiná-lo. A partir daí o Sintercamp vai trabalhar a questão do calendário da rescisão de contrato dessas trabalhadoras.